Bom tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre o substituto do Soares. Este é um assunto que já começou a circular nos bastidores, o pessoal lá no Grêmio está atrás de um substituto para Soares porque para perder um jogador como o Soares no final do ano tem que ter alguém pelo menos próximo do nível do Uruguaio. E vamos falar sobre este nome, este jogador que já está sendo, como é que eu posso dizer para vocês, rondado nos bastidores, mas não só do Grêmio. Tem alguns times no Brasil que estão querendo um jogador para ser o substituto do Soares. Mas antes de falar sobre ele, quero falar para vocês da aposta ganha. Vai lá na aposta ganha, gurizada, te cadastra no link que está no comentário fixado, vai lá, não perde esta oportunidade. Tem o cupom também aqui, o SPORTE20. O que é o SPORTE20? Estou te cadastrando lá na aposta ganha, este cupom vai servir para vocês que têm aí um novo cadastro. Colocou o SPORTE20, vocês podem ganhar aí este bônus, bônus de verdade, tá? É bônus de verdade que na aposta ganha. Botou R$1,00, tu ganha R$20,00. Então vai lá, irmão. Cara, é muito simples. Tu depositou R$1,00, tu vai ganhar R$20,00. Então te cadastra lá na aposta ganha, primeiro link no comentário fixado, ou QR Code aqui na tela também aí para vocês. Beleza? Gurizada, vamos falar então sobre o jogador aí que está sendo pretendido pelo Grêmio e também alguns outros times no Brasil. Alex Sanches é um nome. Esse jogador que está livre no mercado, está livre para negociar. É um jogador que o Grêmio já recebeu, né? Aí algumas informações, inclusive, do Astengo, um ex-jogador do Grêmio que tem contato com o chileno, desculpa. Então Alex Sanches seria esse jogador. Porém, hoje, tá? Hoje, neste momento, o mesmo papo que o Suárez tinha antes de assinar com o Grêmio é de que o jogador não estaria disposto a vir para o Brasil. Pelo menos não pelos salários que estão sugerindo a ele. Porém, ele foi oferecido ao Corinthians, para o Corinthians, com um salário de cerca de 2 milhões de reais para ir para o Corinthians. Mas, vamos lá. Tem um mas nessa história. O jogador viria para o Brasil se assinasse aí com um time que pudesse pagar esses 2 milhões aí. Um contrato parecido aí com o do Suárez já estaria de acordo aí o empresário e o próprio atleta. Por isso, ele foi oferecido para o Corinthians, para ver a situação. O Corinthians, no momento, não estaria interessado. Mas o jogador que não tem uma vontade de vir com valor baixo no Brasil, estaria disposto a pensar na ideia, caso fosse para um salário de 2 milhões aí. Cara, é muito dinheiro, não é um Suárez. Mas, vamos lá. O Alex Sanches é bom. É um baita jogador. Tem 34 anos. Não é um jogador do nível do Suárez, é óbvio. Não vai ter como a gente ter um jogador do nível do Suárez jogando hoje no Grêmio. Por quê? O Suárez é o quarto maior artilheiro em atividade. Acima dele tem o quê? Tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, Lewandowski. É impossível ter um jogador como o Suárez, com os números de Suárez. Mas a gente pode ter um baita jogador aqui no nosso Grêmio. Um jogador que não tem números próximos do Suárez, mas é um jogador bom. É um jogador a nível europeu. Um jogador que ainda tem muito futebol para demonstrar. Um jogador que não é tão velho, né? Um jogador que tem 34 anos. Então, o Sanches, que é um jogador que, cara, é um nome que, querendo ou não, também choca o Brasil, né? Para o Brasil. Opa, o Sanches está no Brasil. Então, querendo ou não, é um jogador interessante para o Grêmio. É um jogador interessante para o Grêmio. Agora, a direção do Grêmio hoje, obviamente, vai falar que vão vir possibilidades e tudo mais. A nossa direção já sabe como está funcionando, tá, gurizada? Eles não estão entregando as negociações. Está bem difícil de saber o que está rolando e eles não costumam falar. Ah, estamos negociando, sim, com o Sanches. É difícil. Nem com o Suárez falaram, né? Com o Suárez falaram, ah, fizemos uma sondagem e pronto. Mas negociação, proposta, coisas do tipo, a gente só vai saber quando estiver próximo mesmo. Quando ele estiver muito próximo. Então, o nome do momento, Alexis Sanches. Alexis Sanches. Pode pintar um outro nome, Notec? Pode. Até porque é um nome que está circulando nos bastidores. Se ele vai vir ou não, é outros 500. O Grêmio monitora alguns outros jogadores e eu vou trazer em breve aqui para vocês também, tá? Deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam de Alex Sanches, se vale a pena ou não. E te inscreve no canal e ativa a notificação. Tamo junto. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.